Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Nós vemos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem prerrogativas de Deus em seu ministério terreno e o Senhor Jesus há de voltar. Sabemos que os judeus estão esperando o Seu Messias, não creram que Jesus de Nazaré era o Messias. Estão esperando ainda alguém para este tempo, para esta geração. Só que aqueles que eles estão esperando, a quem eles vão entregar-se completamente e o domínio e a direção, as diretrizes do seu país, não só Israel, mas todas as nações da terra, este homem é a encarnação do mal. Ele de início vai enganar, mas depois ele vai mostrar quem realmente ele é. em crueldade, em maldade, em uma opressão ditatorial tão terrível, com mortes de milhares, de milhares, de milhares de pessoas. Vamos ver então esse contraste entre Jesus e o anticristo. Jesus é o santo e o justo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 3, versículo 14. Diz assim, Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Essas duas frases fazem parte do sermão do apóstolo Pedro, quando ele, depois do dia de Petencostes, ou depois daquele evento maravilhoso da descida do Espírito Santo, sobre os doze, sobre os cento e vinte, que estavam ali reunidos naquele cenáculo, como eles foram cheios do Espírito Santo, vindo e ouvindo o som como de um vento impetuoso naquele salão, naquele cenáculo, e apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles, línguas como que de fogo. E cada um começou a falar em outras línguas. As línguas em que falavam eram idiomas, idiomas conhecidos, só que eles eram, a maioria deles, galileus, ou seja, pessoas que não tinham estudado em uma universidade, em uma faculdade, não eram pessoas cultas para saber falar tantos idiomas. Então afluiu a multidão, perguntando, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? E Pedro toma a palavra e prega esta mensagem, dizendo, isto que está acontecendo, é o que foi prometido pelo profeta Joel, prometido por Deus no Antigo Testamento, que o Espírito Santo viria. Viria para quê? Para anunciar quem é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Sabemos que durante estes dois mil anos de história da Igreja, houve muita perseguição aos cristãos. Muitos irmãos nossos foram decapitados, cerrados ao meio, foram degolados, foram mortos, foram perseguidos, foram para as fogueiras, em todo o tempo. E nos nossos dias, só na Síria, no ano de 2003, foram mais de dois mil e trezentos cristãos, mortos, martirizados, no país aqui da Síria. E Pedro, então, diz que Jesus é o santo, é o justo. Foi necessário que, nesse período de tanto martírio, o Espírito Santo desse coragem para que pudessem testemunhar e falar quem é Jesus. O santo de Deus. O justo. Jesus é santo e justo, é o autor da vida. E quem é o anticristo? A Bíblia diz que o anticristo, que vai ser aceito pelos judeus como sendo o seu Messias, o seu Cristo, ele não é cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, ele é cheio do poder da maldade. E ele é o iníquo, cruel. Está escrito isto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Leia na sua Bíblia comigo. Está escrito, Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Muitas pessoas dizem, Jesus não vai voltar agora, Jesus vai demorar. Ou muitos chegam até a dizer, não creio que Jesus virá. Jesus virá para colocar em ordem a criação de Deus, a humanidade sobre a terra. Jesus virá para trazer o juízo sobre os maus. Jesus virá para mostrar que tudo que as Escrituras dizem é a verdade. Jesus virá. E quando ele vier, diz aqui, que ele matará o iníquo com o sopro da sua boca. Jesus é o santo, é o justo. O anticristo é o iníquo. Filho da perdição, filho da iniquidade. A Bíblia nos diz que Jesus vai reinar com equidade. Equidade. Jesus vai reinar trazendo paz, trazendo benção, trazendo justiça. O iníquo, ele reina com iniquidade. Ou totalmente contra a vontade de Deus, totalmente contra a paz e o amor. é o império de ódio, é o império de traição, é o império do mal. Jesus, o bem, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo. Outra característica que a palavra de Deus nos traz do caráter de Jesus e do caráter do anticristo, fazendo esta comparação, podemos ver que Jesus é o mistério de Deus. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Quando Deus se manifestou a Moisés, ali na Sarsardente, não é que Deus é o fogo, porque Ele criou o fogo, Ele é muito mais do que o fogo. Deus é Espírito. Espírito pessoal, infinito, eterno, Criador. Deus é Espírito. E nós vimos que a palavra diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus. Jesus, o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus veio revelar todo o caráter do Pai. Ele disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Toda a essência de Deus está revelada em Jesus. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Nós não temos três deuses, é um só Deus. Um só Deus. Elohim, de Gênesis capítulo 1, no versículo 2, no princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. E ali estava o Espírito de Deus, ali estava a palavra que fez criar, ter vida, todas as coisas. Ali estava este Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mistério de Deus. E quem é o anticristo? O anticristo é o mistério da iniquidade. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Diz assim, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação a sua vinda. Com efeito, agora, o mistério da iniquidade já opera. Nós sabemos que o reinado do anticristo é algo assim envolto em trevas. É algo projetado, é algo gerado nas trevas, nas entranhas do inferno, nas entranhas do império do mal, das trevas, para trazer perturbação sobre a terra. A Bíblia fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, por isso veio com toda fúria para tentar destruir os santos de Deus, para tentar destruir os fundamentos da fé, como está escrito no Salmo 11, ora destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Vemos que este mistério da iniquidade já opera, já opera trazendo o mal, o pecado, as coisas erradas como se fossem certas. Nós estamos vendo hoje o certo ficando como se fosse errado. A família tradicional, o pai, a mãe, os filhos, sendo tirados de cenário, estão sendo cogitados tirar o dia dos pais, o dia das mães, sendo tirar a honra dos filhos, a criação dos filhos, a correção, a disciplina, um ensino com amor, tudo sendo tirado dos princípios que Deus estabeleceu e trazendo em contrapartida confusão. As crianças que deveriam aprender a trabalhar, a servir, a serem úteis, elas estão aí sem aprender o que fazer, estão ociosas e aprendendo e se enchendo do mal. O amor está se esfriando nos corações, a violência aumentando, os fundamentos estão sendo corroídos por baixo. É o mistério da iniquidade que já opera. E Paulo diz que este mistério aguarda somente que seja retirado de cenário o que o detém. Quem detém o aparecimento do anticristo? A igreja. A igreja tem de ser removida, a igreja tem de ser tirada para que toda esta operação da maldade se revele nos nossos dias, nos tempos, nos tempos do fim ou os últimos momentos da história da igreja, desse juízo de Deus derramado sobre a terra. Então, é tempo de conhecer o verdadeiro Cristo, de conhecer o Messias verdadeiro, Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, atestado no seu tempo, há dois mil anos atrás, e hoje, na história dos homens. você quer ter uma experiência pessoal com o Senhor, um encontro com Jesus, o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, Deus homem, que está sentado à direita do Pai, então, feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe, ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim, Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos Teus caminhos, reconheço que não mereço o Teu perdão, mas preciso do Teu perdão, preciso da Tua paz, preciso do Teu amor, preciso de Ti, Senhor, por isso, eu me entrego a Ti nesta hora, eu me arrependo, Senhor, de tudo o que tenho feito, de tudo o que tenho sido, Te peço perdão, e Te peço que Tu entres em minha vida, coloque em ordem o meu interior, coloque em ordem, ó Deus, da minha vida, e que o Senhor tome conta do meu ser, dá-me um novo coração, amém. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que precisam da Tua bênção, da Tua paz, que precisam, ó Deus, da Tua libertação, sejam curados os enfermos, sejam libertos, livres os oprimidos, aqueles que fizeram aliança com Satanás, sejam agora livres em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, sejam consolados, confortados, fortalecidos, aqueles que precisam de algo financeiro, precisam de algo no seu lar, na sua vida sentimental, sua vida espiritual, recebam agora o Teu toque, em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. É isso aí, é orar, é crer, é confiar e esperar com alegria a vinda do Senhor. Eu estou esperando com ansiedade, com alegria, a vinda dEle. Espero encontrar com você lá também. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro estudando a Palavra de Deus. Até lá.